E aí galera, prazer, eu sou o Gesso, e vocês sabem que os smartphones importados são muito bons em relação a desempenho, principalmente ao preço, mas dificilmente a gente encontra um que tenha uma câmera boa, tanto a câmera frontal como a traseira. Às vezes tem uma marca que é muito boa, traz um bom processamento e essas coisas, até a câmera traseira pode ser boa, mas acaba que a frontal não é, então sempre tem esses probleminhas. Mas eu vou trazer um smartphone pra vocês hoje aqui, eu tô testando como dispositivo principal, todas as minhas coisas estão nele, tô usando, fazendo exatamente tudo, porque eu vou fazer esse review e vocês vão entender o porquê disso tudo. Esse é o Huawei Honor 9, e é muito, muito bonitão. Não sei se vocês lembram, mas teve um tempo que lançaram o Huawei Honor 8, e tinha uma galera fazendo vídeo, ó, o smartphone mais bonito que eu já tive, o smartphone mais bonito que eu testei, agora esse aqui também é muito bonito. Não sei se é mais bonito porque eu não peguei o outro ali com as próprias mãos pra ver, pra gente sentir o aparelho, a construção, mas aqui é sensacional, é muito bonito, cara, lindão. Antes de eu continuar, eu queria avisar que algumas unidades desse dispositivo aqui, do Honor 9, estão vindo com problemas no 4G, porém que essa minha versão não veio, aqui eu moro no interior do Ceará, não deu problema no 4G, funciona perfeitamente, na minha cidade nem pega tão bem assim porque é interior, na capital é bem melhor, mas na realidade, ó, é minha opinião, tá, você pode ter muito bem uma opinião diferente, mas ao meu ver, as redes móveis é mais utilizada pra mandar um WhatsApp, um e-mail, ali acessar uma conta bancária, coisa do tipo, você não vai usar o Instagram, o Snapchat, se você fazer isso, vai aparecer aquela mensagem, você atingiu 100% do seu pacote, vocês sabem bem como é que funciona isso. Eu só uso mesmo pra mandar um WhatsApp, resolver esses probleminhas básicos, e eu acho que o 3G também dá pra resolver. E mesmo assim, se vier, eu acredito que ainda vai compensar, porque 4G, 3G, decidam-se vocês também. Nesse quesito, mas bora lá, fazer o review, porque esse aparelho vai impressionar vocês. E não já impressionou, né? Huawei Honor 9. É praticamente impossível eu continuar esse vídeo sem já falar sobre o design dele. Esse design dele é sensacional. O material traseiro dele é de vidro, mas são várias camadas pra chegar até esse efeito, na qual quando ele rebate na luz, dá a impressão que ele é prata ou preto, os dois misturados ali, e fica uma impressão muito sensacional. O rebate na luz, parece que é prata, parece que é preto, é um cinza, cara, é show de bola isso aqui. Muito legal mesmo. Inclusive, nessa parte traseira dele, tanto na parte traseira como na frontal, ele tem curvatura 2.5D, que dá uma pegada melhor e o design mais sofisticado, é claro. Eu não encontrei proteção contra essa parte traseira dele aqui, tanto que a própria Huawei, né? Manda na embalagem essa capinha aqui, transparente, que fica até bacana no smartphone. Mas, de qualquer forma, eu tô testando o dispositivo há um tempo e a traseira dele está intacta, não tem um arranhão e parece ser um material de resistência. Se ele tiver proteção na parte traseira, comentem aqui, tá? Porque eu pesquisei e não encontrei, mas se tiver, deve ser um Gorilla Glass 3. Na parte frontal, ele tem, tá? Um Gorilla Glass 3, nesse display de 5.15 polegadas, Full HD. A qualidade é boa, eu testei já o Honor 6X e a qualidade me impressionou muito. E aqui, ele segurou também essa categoria. É um LCD IPS e se saiu bem, eu não esperava que fosse tão bom. E essa construção dele pesa apenas 155g com 7.5mm de espessura, então tá legal, tá muito bom. Na parte da direita dele tem os botões de volume e power. Na parte da esquerda tem o seu slot que é híbrido, 2 nano SIMs ou 1 nano SIM e 1 cartão de memória. Na parte de cima, ele tem um microfone e ao lado um infravermelho, que por sinal é muito bom. E na parte de baixo, ele tem uma entrada para fone de ouvido. Olha só, ele é bem fininho, mas ainda tem entrada para fone de ouvido. Uma entrada USB Type-C e a saída dos alto-falantes e ele não possui som estéreo, infelizmente. O legal da parte traseira dele aqui é que as câmeras, todo esse sistema de câmeras, não tem um salto algum. Não tem aquela famosa câmera saltada, são totalmente juntas da carcaça. Tem isso no Zenfone 4, me impressionou muito. E agora, nesse dispositivo aqui, curti muito isso. Tanto para quando você for colocar o smartphone em uma mesa e não pegar a câmera primeiro, quanto pelo design, né? Porque fica show de bola. Na parte frontal, ele tem um sensor biométrico muito bom, que não falha. Olha só, vou colocar aqui, 3, 2, 1. E o uso desse botão Home dele serve tanto para você adicionar gestos para voltar ou para abrir as tarefas, como você pode só deixar ele como Home e utilizar aqui nas laterais, tanto nessa parte da esquerda como da direita, para voltar e abrir as tarefas. Isso é bom demais. Eu não utilizo os gestos por conta da velocidade. Eu acredito que com essas teclas aqui na esquerda e na direita fica mais rápido para a gente trabalhar. A gente falou sobre o design dele, agora vamos falar sobre as câmeras, que eu estava até indeciso, eu coloco câmera primeiro o design. Mas bora falar sobre as câmeras agora. Esse é um dos poucos dispositivos que transmite boa qualidade em fotos, mesmo tendo uma abertura não tão boa assim. Uma das melhores câmeras, sei lá, é uma abertura 1.7, 1.8 e aqui é uma abertura 2.2. Ele tem um sensor monocromático de 20 megapixels e um sensor RGB ali, o principal, de 12 megapixels. Os sensores trabalham em conjunto e eles terminam em uma abertura de 2.2. As fotos são muito, muito boas em cores, em qualidade, muito boas, cara. Está aí as imagens passando, mas é aquela ideia. Uma abertura dessas não proporciona uma grande entrada de luz, então fotos noturnas não são muito boas não. Mas eu digo para vocês, é impressionante as fotos que eu tiro com ele. Parece câmera de smartphone top de linha mesmo, mas a gente tira em ambientes iluminados e aí a qualidade fica muito boa, cara. As cores, a qualidade em si da imagem, eu me impressionei. Eu não sei qual o nome do sensor, porque no vídeo anterior eu falei que era da Leica, que era like, muita gente corrigiu nos comentários. Mas parece que isso é só os smartphones mais tops da Huawei, como o Mate 10. Esses smartphones aí que eu não sei nem se eu vou testar, mas não percamos as esperanças. E é aquela ideia, as imagens são boas sim, né, da câmera traseira. Em ambientes noturnos e com pouca iluminação, você pode dar uma melhorada com um tripé. Ele tem uns modos ali de software, de câmera mesmo, muito bom de trabalhar. Tanto na câmera manual, né, ele tem um modo manual ali para fotografias e também para vídeo. Olha que legal. E ele também tem uma opção exclusiva para fotos noturnas. Aquilo ali precisa muito de um tripé, porque se você for tirar na mão vai ficar muito tremida a foto, porque fica ali com aquele efeito fantasma, então não fica muito bom não. Mas com um tripé a imagem fica até legal. E olha que legal, ele tem uma opção exclusiva para quem quer tirar fotos das estrelas ou fotos em movimento, né. Então você escolhe ali, por exemplo, eu fui tirar uma foto das estrelas, eu escolhi a opção e está aí a foto, para vocês verem como ficou até legal. E também você pode tirar fotos apenas com um sensor monocromático. São 20 megapixels, imagina aí umas fotos bem boladas que dá para fazer com 20 megapixels em um smartphone. Show de bola. Claro, em preto e branco, fica bem estiloso também, tá. A câmera frontal dele tem 8 megapixels com abertura 2.0. E uau, que câmera boa. Até em ambientes pouco iluminados ela se sai bem. Vai estar passando as imagens que eu fiz com ele. Com a luz do sol, fica sensacional a qualidade, as cores. Esse smartphone eu não sei como que é muito bem o software ali de câmera, os sensores, mas as cores das imagens ficam muito, muito boas. Totalmente equilibradas, mais próximas do real. Por isso que eu curti muito, muito mesmo a câmera desse smartphone. A traseira e a frontal, show de bola. Ah sim, antes que perguntem o modo retrato dele, é bom. Ele se responde bem ali, ele não erra muito, acerta na maioria das vezes. Porém que eu achei muito artificial, poderia ter ali um software mais profissional para entender a profundidade de campo das imagens. Mas mesmo assim funciona muito bem. A frontal nem tanto, mas a traseira muito bom. Ele faz vídeos em 4K na câmera traseira e slow motion de até 120fps. Por que 120fps? Por que não 240? E também grava a 60fps em Full HD. E a câmera frontal grava em Full HD. Ambos os sensores possuem estabilização ótica. E é muito boa, cara, a estabilização desse smartphone. Eu dificilmente vejo uma estabilização... Não, na verdade, a última estabilização tão boa quanto essa que eu vi foi no S8. E o S8 é um topzão, cara. E aqui ficou muito boa a estabilização dele. E eu recomendo. Uau, a qualidade dele de vídeo é muito boa também. Agora, sobre o que tem dentro desse menininho aqui, é o seguinte. Ele tem um software personalizado da Huawei. Não tem nada de puro aqui, ele é totalmente modificado aí. Porém que é um software bacana. É a NUI da Huawei. Funciona bem, é rápido. Tem um Android 7.0 nele aqui. E o software dele é muito bom. O software de câmera é bem otimizado, é bem inteligente. Ele tem umas funções bem interessantes. Lembram bastante a MIUI da Xiaomi e o iOS da Apple. O hardware dele tem o chipset Kirin 960 da própria Huawei. E é ela mesmo que produz seu chipset. Possivelmente as câmeras também. Mas o chipset é muito bom. Bom, em relação a várias coisas, processamento, velocidade, qualidade em gráficos muito boa. Em relação a autonomia da bateria também. Pelo que eu pude perceber. São oito núcleos de processamento com alcance de até 2.4 GHz no clock. É muito rápido o aparelho. Essa é a versão de 4 GB. Tem a versão de 6 GB também. E também essa versão é de 64 GB, mas também tem a de 128. E é claro, é expansível. Porque é um slot híbrido, né? E eu acredito que a velocidade dele é satisfatória sim. Parece até que você tá usando um smartphone top de linha. Eu uso tranquilo. Como até eu falei pra vocês. Que é o meu smartphone principal por conta da bateria. É bem otimizado o sistema. E a bateria tem saído bem aqui nos meus testes e na minha usabilidade. Mas finalizando essa parte de hardware. Quem tem um smartphone top de linha e usar esse smartphone. Não vai reclamar tanto. Porque ele vai dar conta do recado sim. Eu garanto pra vocês. A bateria dele são apenas 3200 mAh. E uau, que bateria incrível. O carregamento dele leva, se eu não me engano, uma hora e meia pra carregar. Parece ser o carregamento rápido. Mas eu achei chato da parte da Huawei. Colocar um carregador desse. Sendo que ele parece que aguenta mais. Eu coloquei o carregador do Zenfone 4 nele. E ele carregou muito mais rápido que o carregador da embalagem que a Huawei manda, né? Junto ali todo o equipamento. Mas mesmo assim tá de bom tamanho. Porque a bateria dele é boa. Cara, eu uso um dia tranquilo. Tiro do carregador de manhãzinha. Fico utilizando. Faço vídeo. Escuto muita, muita música. Uso o 3G porque eu fico resolvendo umas coisas aqui. Saio de casa. É aquela coisa. E ando muito. E ele dá conta. Termino o dia tranquilo. E isso me satisfaz muito. Porque outros dispositivos me deixam na mão, sim. Vocês devem até saber qual é. Continuando. O som dele é normal. Não se destaca em praticamente nada. É de qualidade, mas não é tão potente. É aquele som normal. Não tem nada a falar. Não é estéreo. Mas como sempre eu vou colocar um vídeo aqui do canal. Para vocês terem uma noção de batidas. E essas coisas que eu acho importante. Um Android puro da Xiaomi. Exatamente meus caras. Finalmente temos em mãos o primeiro aparelho da Xiaomi. Com a interface da Google. Deu para ter uma noção, né? Ele ainda tem infravermelho. NFC. Bluetooth 4.2. Inclusive, ressaltando. Falando novamente. O 4G dele. Funciona muito bem. Desse meu modelo aqui. Eu vi boatos. Que estavam mais. Para receberem modelos. Que estavam funcionando. Para os quais não estavam. Vocês entenderam, né? Então se você comprar. Existe mais chance de vir o modelo 4G. Funcionando normal. Do que o 3G. Mas de qualquer forma. Eu não vejo tanto problema nisso. E eu acho que eu finalizo esse vídeo aqui. O que eu quero falar para vocês no final desse vídeo. Se você pensar. E dar uma pesquisada. O que se aproxima ali. De concorrência dele. É o Mi 6. Até o Mi A1 da Xiaomi. Dá para concorrer. Mas em relação ao processamento. E o valor também. O Mi 6. Ele tem a câmera melhor que o Mi A1. E que o Mi 6. Eu não sei se na câmera traseira. Mas na frontal. Eu tenho certeza. Na traseira ali. Eles devem competir. Ou ele até pode superar. Viu? Porque o Mi 6. Sim. Tinha alguns problemas. Na câmera traseira. Um sensor era para fotos. No modo retrato. E o outro era só o sensor principal. Então. Aqui já é diferente. Os dois sensores trabalham juntos. Então. As fotos são muito. Muito boas. De muita qualidade. Vocês viram aí. Que não é pouca coisa, né? É claro que o desempenho do Mi 6. É extraordinário. Mas se você for pensar por câmera. Construção. E essas coisas. Eu acho que eu optaria pelo Honor 9. O Honor 9. Não sei. Eu chamo Honor 9. O Honor 9. Só sei que esse vídeo se encerra aqui. Se você gostou desse vídeo. Deixa um gostei. Me ajuda muito. E se inscreva no canal. Redes sociais. O link dele está na descrição. E eu vou ficando por aqui. Esse celular é bom. E se vocês tiverem alguma dúvida. Alguma sugestão. Algum modelo para comparar com ele. Comentem aqui. Que a gente pode até debater. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Eu vou embora. Eu recomendo esse celular, tá? Eu falei isso. Falei. Não estou lembrado. Mas valeu. Tchau. Não. Vou fechar com ele, cara. Toda vez eu esqueço essas coisas. Viu? Foi um avião. Um avião chamado Honor 9. Cara, isso estraga a minha imagem para as meninas. Eu já falei isso em um vídeo, né? Já deu treto umas vezes. Eu já contei isso. Não, né? Mas na verdade. O que vai acontecer agora? Aqui tem inscreva-se. Eu acho. Aqui tem vídeo novo. Só isso mesmo. Pode fazer aí. Se inscrever e vídeo novo. Porque aqui é gratuito. E eu sou um cara bom. Gente boa. Olha aí, ó. Gente boa. Deixe o celular. Que eu não vou pegar o violão. Tá sujo o poeira. Eu não vou pegar não. Porque faz vergonha. A mamãe briga. A mamãe falou que faz vergonha. Ela mandou eu limpar. Mas eu não vou limpar não. Porque eu tenho que editar esse vídeo. Então, desculpa. Eu acho que eu me queimo sozinho. Não precisa nem eu deixo o celular com violão, não. Acho que as coisas que eu falo é pior do que ficar tocando com violão aqui. Boa noite pra vocês. Boa noite. Boa tarde. Bom dia. Vai. Boa noite. Boa noite.